Bom dia do canal, bom dia, eu sou Felipe, eu estou aqui em Praia Grande, São Paulo, Brasil, at the gym, eu vou fazer alguns likes, se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueça de subscrever, follow me, twitter, facebook, instagram, have a nice week, a productive, healthy, and earned week, see you later, subscribe, share the video, if you want to buy internet, click on the link in the description, shopee, amazon, hotmart.com, support the channel with donation, and start the notification, have a nice week, thank you very much. e aí eu eu Amém. 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 Se pode deixar aqui quiser mais. Se der lives é Tiktok.